Alterações climáticas são a causa de morte gradual do glaciar do Monte Adamelo, o maior nos Alpes italianos. Cientistas e ativistas ambientais, que participam de uma expedição anual ao terreno, denunciam os efeitos devastadores do aquecimento global. Dalla fine de 1800 a hoje, o ghiaccio é aperto cerca de 2,7 km. Ao estado atual, na fronte, nos últimos 5 anos, temos perdidas de 15 metros ao ano, que, mas, no ano passado, teve uma perda de 139 metros em um ano. Como outros glaciais alpinos, o Adamelo sofre os efeitos da menor queda de neve e de temperaturas elevadas. Os ghiaccio nos fazem tocar com a mão o mudança climático. Há um aumento da sensibilização, sobretudo nos jovens. Os admiradores do Monte Adamelo dão de forma preocupante menos de um século de vida ao glaciar. Tradução por Siãor